O direito de cidadania é um programa de entrevistas que tem como objetivo mostrar a importância do trabalho do advogado, no que diz respeito à defesa da ética, da dignidade humana, da justiça e da luta pelo desenvolvimento da cidadania, do civismo e da solidariedade. O programa é dirigido não só aos operadores do direito em geral, advogados, advogadas, estagiários, estudantes, mas também aos juízes, promotores, procuradores, defensores públicos, magistrados do trabalho, juízes estaduais e federais, profissionais liberais, enfim, à sociedade em geral. A produção do programa, ciente do importante papel que a televisão tem diante do público telespectador, faz do programa Direito e Cidadania um instrumento de formação e informação do cidadão. Para tanto, são produzidos, por exemplo, o quadro O Povo Quer Saber, onde o telespectador pode dirimir suas dúvidas a respeito de questões do mundo jurídico, além de outras áreas que estejam ligadas ao direito. O programa recebe também convidados dos mais diversos segmentos da sociedade. A produção do Direito e Cidadania entende que, para se fazer um programa de TV com qualidade, é também necessário estabelecer uma parceria comercial que dê resultados positivos, de forma que o empresário, o comerciante, possa não só ter espaço para divulgar a sua logomarca e apresentar os seus produtos, mas também ter a imagem da empresa associada à seriedade e à respeitabilidade da comunidade jurídica. A produção do programa, ciente do importante papel que Direito e Cidadania representa no processo de desenvolvimento da sociedade, trabalha no sentido de atingir um público variado, desde o cidadão comum até o magistrado, abordando, na medida do possível, temas atuais do direito, relacionado à vida das pessoas em geral, cobrindo desde lançamento de livros, congressos, reuniões de advogados e magistrados, palestras, etc., além de reportagens na área do direito do meio ambiente, esportivo e da saúde, entre outros. Comprometido com a cidadania, com a informação, com a educação, com a cultura e principalmente com o mundo do direito, o programa Direito e Cidadania está em sintonia com a verdadeira vocação da televisão brasileira e prova que, independente da classe social ou nível de escolaridade, as pessoas gostam de programas com credibilidade e que é possível atrair a atenção dos telespectadores sem exibir coisas grotescas, bizarras ou baixarias. Eu sou o advogado Walter Luiz Alves, apresentador do Direito e Cidadania, um programa sem juridiquês. Espero contar com o seu apoio, empresário, comerciante, no sentido de que, com a sua parceria, possamos atingir o maior número de telespectadores, através da veiculação e uma TV aberta. Bem, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho de sua atenção e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu aguardo o seu contato. Até breve. Obrigado. 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 Obrigado.